Eles têm apenas 15 anos. São destaque em uma modalidade esportiva que não para de crescer. O jiu-jitsu. Foram vice-campeões no campeonato brasileiro realizado este ano em Fortaleza. Ronald Juan é faixa cinza e treina há um ano e meio. Bruno Wallace é atleta há dois anos e faixa amarela. No pescoço, as medalhas falam por eles. Campeões piauiense, norte e nordeste, vice-campeonato pan-americano. Mas eles querem mais e estão de olho em um campeonato importante, o pan-americano de jiu-jitsu. Vai ter o Bolsa Atleta Federal para o próximo ano. Se a gente conseguir a vaga em primeiro, segundo, terceiro, a gente vai poder ganhar essa Bolsa Atleta. Eu preciso desse campeonato para me ganhar essa Bolsa Atleta, que é para me trazer Piauí, para me competir fora, me competir mundial, o brasileiro outra vez, que vai ter agora de novo. E no Piauí agora, representar o Piauí lá em Belém do Pará. Breno e Ronald são alunos do professor e atleta profissional Gabriel Souto, que é presidente da Federação Piauiense de Jiu-Jitsu. A dificuldade agora é conseguir um transporte para levar uma delegação completa a Belém, no Pará, para participar do campeonato pan-americano de jiu-jitsu, que acontece entre os dias 16 e 19 de outubro. Gabriel quer o apoio do governo do estado para disponibilizar o transporte. Somando a sua e outras equipes, ao todo são cerca de 60 atletas. No último campeonato em São Luís do Maranhão, Gabriel precisou vender um carro para bancar o transporte de cerca de 80 atletas. Mesmo o governador tendo autorizado a liberação do ônibus, o transporte não foi fornecido pela Fundação de Esporte do Piauí. Problema que, dessa vez, ele não quer ver se repetir. Essa competição tem a chancela do Ministério dos Esportes. São poucas as oportunidades que um atleta tem de poder lutar um evento de tal nível. Nós temos hoje 27 atletas inscritos. As inscrições terminam na sexta-feira. Eu, apesar de ser dirigente esportivo e professor, também sou atleta, também luto. Então ainda falta eu e outros professores que estamos primeiro tentando agarinhar fundos para inscrevermos os nossos alunos para, por último, ver se a gente consegue fazer as nossas inscrições. Tive que vender meu carro, o outro professor deixou a propriedade dele empenhorada lá para a gente poder pagar o ônibus na esperança de receber esse dinheiro. E a presidente da Fundesp, a dona Janaína, não liberou o dinheiro. Diz que não liberava o dinheiro.